E hoje eu vou te mostrar onde você vai comprar direto dos fabricantes A fonte do ouro das roupas mais baratas do Brás Está aqui no Shopping dos Fabricantes Esse é um tour para vocês verem o que vocês vão poder encontrar Porque todo mundo compra muita mercadoria no Shopping dos Fabricantes Para revender nas suas cidades sacoleiras Para você ter aquele lucro, aquela margem de lucro que você está esperando Para esse ano de 2023 Esse Shopping dos Fabricantes fica na rua Rodrigues dos Santos Na altura do 90 para São Paulo E aí você vai encontrar tudo que é de melhor Na moda feminina, seja duplo size até a moda senhora Porque também nesse Shopping vocês vão encontrar A moda balada, temos conjuntinho lãzinha que já está chegando o inverno E esses conjuntinhos vendem muito Peças atuais e bem modernas para você lojista Mudar o visual merchandising da sua loja e vender muito E eu sou Jeane do Divano no Brás Influencer de moda da região do Brás Sempre trazendo para vocês as melhores dicas do Brás Gostou? Me siga, vem que é sucesso!